Este workshop está relacionado com arte dramática. Eu estava um bocadinho relacionado com a expressão, com alguns sentimentos, como por exemplo chorar a tristeza, o zangado, a alegria e também o diálogo. Eu cresci no seio de surdos e da comunidade sempre tinha curiosidade em ver o outro lado profissional. Por exemplo, antes não havia intertos e aos poucos foram surgindo. E entretanto eu tive contacto com a atriz Rita Salima, que me aceitou, apesar de eu ser surdo, ela aceitou trabalhar um bocado, mas a comunicação não foi fácil. Tivemos que comunicar um bocadinho por mímica, ao início houve algumas dificuldades, mas aos poucos eu fui percebendo, fui me desenvolvendo e percebi, ok, dá para fazer. Elra ensinou-me, passou-me os seus conhecimentos, eu adquiri os seus conhecimentos e tive-me a certificar, mas depois eu vou trabalhar aqui com os ouvintes, onde vai existir sempre esta barreira linguística. Então decidi começar a trabalhar com a comunidade surda e passá-los este conhecimento que eu antes tinha adquirido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí